Se o teu bebê vai nascer no verão e tu tá começando a fazer o enxoval do teu bebê fica até o final desse vídeo que eu vou te passar tudo certinho o que o teu bebê vai usar o que vale a pena tu de fato ter e quantas peças ter pro teu recém-nascido que vai nascer no verão Bem-vinda de volta ao canal Se Vira Mãe, eu me chamo Cássia Mello e sou mãe N5 eu também sou formada em técnico em enfermagem, mas agora eu trabalho só aqui com o canal no Youtube trazendo vídeos pra vocês sobre maternidade e renda extra e já te convido a se inscrever aqui no canal caso tu ainda não seja inscrito Então bora pro conteúdo O enxoval do bebê que nasce no inverno e o enxoval de bebê que nasce no verão são completamente diferentes e é um erro muito comum a gente comprar um monte de coisas que as vezes o bebê nem chega a usar nem a metade do que a gente compra e se tu é daquela mãe que tá passando por dificuldades financeiras também não tem tanto dinheiro pra gastar no enxoval do bebê então tu precisa ser bem assertiva pra poder usar da melhor maneira possível esse pouco valor que tu tem, certo? Então pega aí um papel, uma caneta e já vai anotando tudo que eu vou te passar Então se o teu bebê vai nascer no verão, tu não precisa se preocupar em comprar várias mantinhas, várias cobertas porque nesse primeiro momento o bebê não vai usar E outra, essas mantinhas, essas cobertinhas normalmente elas tem no máximo um metro de cada lado É entre 75 centímetros a 1 metro Então nos primeiros 3 meses o bebê cresce bastante Então tu não vai usar mais pra frente Então não vale a pena aí tu comprar pro inverno porque logo o teu bebê vai tá grande e esse tipo de mantinha pra bebê, pra recém-nascido já não vai servir, tu não vai conseguir enrolar bem o bebê nesse tipo de cobertinha, de mantinha Quando tu tiver uma mantinha, já é mais do que suficiente porque tu vai usar mais aí de noite, né? Ou se tu vai sair e é um lugar que pega muito vento pra cobrir o nenê ou algo assim O ideal é que tu compre aquelas vira-mantilhas que são mais fininhas Agora eu vou falar do saído da maternidade Tem saídas da maternidade de tricô, tem saída da maternidade de pluche que é esse tecido mais apeluciado Provavelmente o teu bebê não vai utilizar Porque segundo os pediatras e a minha experiência de mãe de 5 os bebês têm a mesma temperatura que nós Então não é indicado que tu enche o teu bebê de roupa Porque se teu bebê nasceu no verão tá uma temperatura bem quente ele vai sentir mais ou menos a mesma coisa que tu tá sentindo Então claro, tu não vai deixar o teu bebê recém-nascido no dia que ele nasceu sem roupa, né? Ou só com bórezinho, coisa assim Tu vai usar aquelas saídas maternidades de malha, de suedine que ela é mais fininha e já acompanha o vira-mantilha O bom do enxoval do verão também é que tu gasta muito menos do que no enxoval do inverno O tempo que tu gasta em macacões de inverno pra cima de 80, 100 reais já no verão com esse material de malha ou suedine tu gasta menos da metade desse valor e tu não precisa ter muitos até eu vou deixar o link de uma loja aqui loja por amor mãe e bebê que tem as saídas maternidade a partir de 80 reais com 4 peças eles entregam pra todo o Brasil e com frete grátis então só aí na saída maternidade tu já vai economizar um monte e uma saída maternidade normalmente ela custa mais de 150 reais e se for nessas de inverno, em plush ou em algum outro tipo de tecido como tricô elas podem chegar até 300 reais e já no verão tu não vai precisar gastar esse valor, né? tendo em vista que o material é diferente é claro que é bom tu ter um ou dois tip-topzinho tamanho de 100 nascido ou tamanho P em plush porque se porventura tiver um dia frio, chuvoso, né? então é interessante que tu tenha no mínimo umas duas peças desse material ou uma RN e uma P e aí conforme o teu bebê vai crescendo conforme a necessidade do bebê vai aumentando tu consegue comprar o tamanho adequado porque esse é um erro bem comum no enxoval de bebê que a gente comete, né? comprar várias peças RN várias peças P, M, G sendo que as estações mudam, né? e o bebê, uns ficam muito gordinhos outros não crescem tão rápido então tu tem que acompanhar a variação aí do tamanho do teu bebê conforme o tempo vai passando e assim tu consegue ocupar melhor tu sabe bem o tamanho que tu vai comprar acompanha o crescimento dele, né? pra te evitar gastos desnecessários o que o teu bebê mais vai usar no enxoval dos primeiros 3 meses de vida são os boles e as calcinhas, culotes os mijões, né? esses é o que mais o teu bebezinho vai usar eu também vou indicar um outro site aqui que tem peças a partir de 3 reais de camisetinha pro bebê e culotes em algodão ele é bem simples mas assim, é bem útil porque tu vai usar pouco tempo então não precisa tu investir muita grana nisso entende? claro, que se tu dispõe dessa grana e tu quer comprar aí é outra história, né? o nome da loja se chama loja baratinha se eu achar o link da lojinha também vou deixar ali embaixo peças bem baratas super acessíveis que vale muito a pena tendo em vista que tu vai usar pouquíssimo tempo a qualidade não é maravilhosa mas como tu vai utilizar pouco tempo então tá valendo, né? eu particularmente preferia usar as camisetinhas as blusinhas de manga comprida eu não sou muito amiga dos boles porque inicialmente logo que os bebês nascem como eles fazem muito cocô normalmente passa no bode passa na roupa toda então é bem complicado mas se tu gosta mais dos boles tenha, compre e invista bastante nos boles e nas calças mijão inclusive tem uns modelinhos muito bonitinhos porque a gente quer, né? fazer um enxoval bonito pro nosso bebê e aí tu pode ter esses bem baratinhos pra usar pro bebê dormir e tal, né? e comprar uns outros mais legais mais bonitinhos também tem uma loja muito legal eu não tô recebendo patrocínio de ninguém aqui o nome da loja é Somos Coruja se eu não me engano que eles têm uns boles e uns preços bem acessíveis pra comprar quatro conjuntos num valor bem legal uma média de cem reais salvo erro, se eu não tô enganada na data que eu tô gravando esse vídeo eu dei uma olhadinha antes de trazer aqui pra vocês também é um site bem confiável tu consegue comprar várias peças então é ideal que tu invista bastante nessas peças nos boles e nas calças, culotes ou mijões, como eles são chamados tem uns conjuntinhos que são muito lindos mas qual a quantidade que eu devo comprar? no verão, o ideal é que tu tenha assim, ó no mínimo, umas 10 peças de calça né? porque se vazar fraldinha e coisa no verão, seca as roupas muito rápido também então tu pode trocar, lavar, estrelhar e de noite já tá seco esse é lado bom de ter um bebê no verão é bom que tu tenha aí umas 10 blusinhas porque digamos que tu tenha que trocar umas duas vezes por dia na roupinha do teu bebê por esses acontecimentos, né? do bebê vomitar na roupinha ou de escapar o xixi ou o cocô o ideal é que tu tenha no mínimo 10 peças porque daí tu lava uma e tem a outra lava uma e tem a outra se tu conseguir ter umas 10 de manga curta e umas 10 de manga comprida também vai ser ótimo e como eu disse compra 5 do tamanho de recém-nascido e outra 5 do tamanho P outra dica bem valiosa se tu for comprar em sites onde tu não consegue ver assim a roupinha, né? o bom é que tu compre uma quantidade pequena pra te conseguir ver o tamanho da roupinha ali, né? porque se é um modelinho muito pequenininho e tu comprar um RN que é muito pequeno tu vai usar muito pouco tempo ou talvez se o teu bebê for bem grande tu nem use, né? então não invista tanto em tamanho de recém-nascido pegue poucos tamanhos de recém-nascido e invista mais no P eu, as minhas filhas, as meninas usaram recém-nascido tanto a fraldinha quanto as roupinhas RN até quase os 3 meses elas usaram bem as roupinhas deu pra usar bastante, né? e eu cometi esse erro aí no início na minha primeira gestação de comprar tamanho M, tamanho G porque dizem que o bebê cresce muito rápido e comprar fraldas também nesse tamanho eu não indico que tu faça isso por causa que tu não sabe em que tamanho que vai estar o teu bebê enfim, são vários fatores tem outros dois vídeos aqui que eu já fiz sobre enxovar o minimalista pro bebê se tu te interessar vou deixar o link aqui na descrição e aqui nos cards também desses outros dois vídeos e também vou deixar aqui o meu Instagram roupa se vira bem oficial aonde eu posto conteúdos diferentes do que eu costumo trazer aqui no YouTube segue a gente lá também eu espero muito ter te ajudado com essas dicas de enxovar o bebê no verão que vai nascer no verão se tu gostou não deixa de deixar o teu joinha aqui que ajuda muito no crescimento do canal e compartilha com outras mães também pra dar essa mãozinha pra elas ajudar as mamães a economizarem no enxovar o bebê eu vou ficando por aqui mas eu te espero no próximo vídeo tchau